O estilo divertido ou fun, como é chamado nas passarelas, vem com peças descontraídas, mini prints e os patches. Quer saber mais? Então vem comigo aqui no Torra Torra que eu vou mostrar peças lindas e looks incríveis. O legal dessa tendência é que elas já carregam um ar mais divertido, então você pode abusar e misturar elas também. Uma calça jeans toda rasgada vai super bem com uma blusa de mini prints porque fica divertido, leve e descontraído. Outra coisa legal é misturar com listras também. A listra é super casal e vai bem tanto com jeans quanto com aplicação de patches. Apesar do divertido já carregar estampa e patches, não precisa ter medo de usar cor. Você pode usar tanto numa outra peça quanto na lingerie, que fica só com um pedacinho aparecendo, dá um charme e um toque mais alegre no seu look. Eu escolhi duas peças que não são nada óbvias, mas vão super bem juntas. Uma camiseta estampada com uma pipoca super divertida e amarração na lateral, então ela já tem dois detalhes. E um shorts jeans tem uma lavagem mais desgastada, mas todo cheio de patch, o que fica super bacana e divertido pro look. Não precisa ter medo de arriscar porque o fundo da camiseta é mais escuro, que combina super bem, tanto com shorts quanto com a sandália preta que eu coloquei pra coordenar com o look. Legal, né? Aqui no Torra Torra você encontra as peças certas pra abusar dessa tendência. Dica da Mari. Oferecimento Torra Torra.